Bom dia! Hoje eu vou falar sobre secreção vaginal. Você sabia que a vagina produz uma secreção? E isso é super normal? Muitas mulheres confundem essa secreção com secreção patogênica, ligadas a doenças. E não é! E pra começar, eu vou te falar sobre o muco cervical, que é produzido no colo do útero e também conhecido como cérebro. Esse muco tem a ver com o ciclo menstrual, que está ligado à fertilidade da mulher. Esse muco varia muito de consistência, ele vai depender da fase do seu ciclo. E dependendo da fase que está, ele está ligado direto também à reprodução. Uma outra secreção muito importante, ela é produzida na parede do canal vaginal. É basicamente a descamação dessa parede, mas a soma do produto das bactérias do bem que mora ali. A vagina é autolimpante, ela se limpa por dentro sozinha. Por isso eu sempre falo, não precisa colocar água lá dentro e nem lavar. Ela se lava sozinha. E o produto dessa limpeza toda, ele sai nessa secreção. As células mortas que estão nessa parede também saem nessa secreção. O ácido láctico produzido pelos lactobacilos, que também saem nessa secreção, que são as bactérias do bem. Portanto, a flora, ela é um ecossistema bem dinâmico. Consiste numa diversidade de micro-organismos ali na região. Mas esses micro-organismos, bactérias e tudo que mora ali, eles precisam estar em harmonia, em equilíbrio, para manter a região saudável. Portanto, você viu que isso é tudo uma máquina que tem que funcionar. E é dessa forma que ela funciona. É a forma mais saudável, a forma mais fisiológica e natural possível. Então, quando você tiver uma secreção, nem sempre está ligada a um problema. Às vezes, é só o funcionamento dela ali, ou natural. Então, fique atento a esses sinais, observe, antes de tirar conclusões. Espero ter gostado dessa informação. É uma informação muito necessária para a mulher saber como é o funcionamento do seu organismo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Fique com a gente e tem mais vídeos interessantes para você. E até a próxima!